Bem, prefeito, eu gostaria, em nome da direção da escola, dizer de nossa alegria recebê-lo. Uma escola que tem no seu próprio nome Escola da Cidade, acho que é desnecessário dizer nossa preocupação de anos com esse artefato humano tão incrível que são as cidades e tão difíceis de gestão e de desenho e de ajustes. E essa nossa preocupação se reflete nessa escola que nasce de uma vontade de um grupo que desde o processo de redemocratização desse país vem lutando muito por todo um processo cultural, democrático em favor da sociedade brasileira. Todos nós, arquitetos, e alguns hoje já temos uma multidisciplinaridade na escola, historiadores, geógrafos, pessoas ligadas a diferentes áreas do conhecimento, como nós acreditamos que seja arquitetura, uma espécie de um fazer de fronteiras que margeia outros e que, de alguma forma, reflita em favor da cidade e da sociedade brasileira. Essa escola nasce há 18 anos atrás, com esse propósito, nós fundamos a associação, hoje, 12 anos que nós já estamos formando a nona turma esse ano, com esse mesmo perfil, esse mesmo ideário, a ideia de, de alguma maneira, através do nosso ofício, contribuir em favor da sociedade brasileira. Esse é o nosso intuito, mais do que, como a gente costuma dizer sempre na escola, mais do que ensinar apenas o ofício da arquitetura, é, de alguma forma, criar cidadãos com caráter crítico e uma visão social de construção de uma sociedade mais justa e harmônica. Esse é o ideário da escola da cidade, que eu queria abraçar para o senhor. Nesse momento, inclusive, como a Marcela disse, tão especial, que pela primeira vez na história da civilização, nós temos, principalmente brasileira, as manifestações fazendo através da questão da cidade. Portanto, eu acho que é um momento muito bom, porque nos permite refletir, e, ao mesmo tempo, para nós, arquitetos especificamente, o dia de hoje, onde ontem nós perdemos um dos nossos mestres e grande amigo, o primeiro patrono da escola da cidade, foi o Lelé. Foi o Lelé. A primeira turma, o patrono foi ele. Ontem nós já começamos uma homenagem a ele. Então, é um momento muito especial para nós. Estamos ainda envolvidos com a emoção da perda dele. E aquilo que o Lúcio Costa dizia, o Lelé era o arquiteto que eu queria ser. Acho que é muito isso mesmo. Então, bem-vindo. A palavra é sua. E eu quero dizer, sem nenhuma retórica, que para nós é motivo de muita alegria tê-lo aqui. Obrigado. Bom, eu vou começar pela nominata aqui, mas, de cumprimentar, cumprimentar ao Ciro, diretor do Núcleo da Escola da Cidade, Olivier Debré, superintendente-geral da Aliança Francesa, Marco Boisson, superintendente de Ensino e de Cultura da Aliança Francesa, registrar a presença do Vicente Treva, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas, registrar a presença do Daniel, que é o diretor do Departamento do Uso do Solo da SMDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que está representando o Fernando Melo Franco aqui, nessa forneidade, cumprimentar os professores, alunos de arquitetura, cumprimentar a Marcela, obrigado pelas palavras. Bom, acho que vou tentar aproveitar o tempo para conversar um pouco sobre o que nós estamos imaginando para São Paulo e o que fundamenta o trabalho, sobretudo liderado pelo Fernando Melo, no redesenho da cidade para as próximas décadas. É um trabalho que honra todos nós, raro o prefeito que consegue deixar um legado como o que a gente pretende deixar, uma equipe toda envolvida há um ano e meio nesse projeto de repensar São Paulo. Eu tenho uma paixão acadêmica pelo tema das cidades, até em função da minha tese de doutoramento, porque quem estuda filosofia, teoria política, democracia, não tem como não passar pelo tema das cidades. E é uma coisa interessante, que pouca gente sabe, que o quanto os sociólogos e filósofos se debruçaram sobre a questão das cidades. Não é uma coisa trivial pensar cidades. Teve um período em que as cidades viveram um ocaso, houve o renascimento das cidades, e o seu significado moderno é muito diferente do seu significado antigo. E isso tudo foi muito tematizado. E um dos filósofos que eu gosto muito, que tratou sobre cidades, e que é pouco valorizado em relação ao tema, é o Weber. Porque o Weber percebeu que a dominação se dava... Tem uma tipologia da dominação. Tem a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação burocrática. E o Weber caracterizava cada uma delas de uma forma bastante simples, dizendo que a carismática parte do líder, profeta, guerreiro, seja o que for, mas tem uma figura central. E é muito fácil, na teoria Weberiana, perceber a transição da dominação carismática para a tradicional. Porque, com o perecimento do líder carismático, a transição para a dominação tradicional é quase que um desdobramento natural. Então, você tem... Seja pensar no cristianismo, o desaparecimento de Cristo legou à igreja católica. E você tem os apóstolos todos, o trabalho dos apóstolos, vai criando a hierocracia cristã que dá na igreja como a gente conhece hoje. Mas a questão interessante da teoria Weberiana, pelo menos a meu juízo, é a transição da dominação tradicional para a dominação que ele chamava burocrático legal. Como é que, historicamente, se desdobrou? O que passou... Se você pensar na Idade Média, para a modernidade, o que aconteceu que a dominação mudou de natureza? Por que o tradicionalismo da Idade Média deu lugar aos estados modernos? Qual foi o evento? E aí tem um capítulo extenso em Economia e Sociedade, que é a obra monumental do Weber, e pouca gente chega nesse capítulo, que está no fim do livro, e é um livro de quatro mil páginas, em que ele trata da dominação não legítima. E a dominação não legítima, o título do livro, dentro da obra, é Cidades. Então, a cidade, para o Weber, é o experimento humano que explica a transição da dominação tradicional para a dominação humana. burocrático legal. Então, para ele, a cidade é um evento, o ressurgimento da cidade é um evento sem o qual é impossível explicar a modernidade. Então, se você pensar, de onde nasce o poder, de onde nasce o poder, que se insurge contra o poder estabelecido à época, de monarcas, das dinastias e tudo mais, nasce da contestação nas cidades. Então, a cidade é o local de encontro, o local de comércio, mas é o local, por excelência, da política. E é o local da contestação. E é o local da oposição ao poder constituído. E que, daí, seja um outro tipo de poder, que é o burocrático, a partir da criação do Estado Nacional, mas que se opõe à dominação tradicional. O que significa dizer que a cidade moderna é o local que nós conhecemos, é o local das passeatas, das manifestações, dos protestos, da democracia, da inovação, da produção de cultura, da produção da ciência, da produção da política. Ou seja, é o lugar, por excelência, onde as coisas acontecem. Então, não é uma aglomeração de pessoas na cidade. É o local do encontro das pessoas. E esse encontro é que proporciona... Você pensar nas esferas de valor weberiana, você pensar na política, na arte, na ciência, como esferas autônomas de valor, a cidade é o que dá consequência para essa autonomização e a dessacralização da vida. Mas ninguém mais vê a vida como sagrada, como na Idade Média você vê a vida como âmbitos sociais de valor, autônomos uns em relação aos outros, dando nascimento à modernidade, ao que nós conhecemos como modernidade. por isso que você tem uma dissolução daquilo que é verdadeiro, belo ou bom. Você não tem mais a unidade dessas três esferas de valor. Você tem uma dissolução disso. Então, o que é verdadeiro pode ser feio, o que é bom pode ser mentira, e assim por diante. E isso tudo tem um lugar, tem um locus privilegiado onde as coisas acontecem, que é a cidade. Sem a cidade, não se imagina a modernidade como o capitalismo, a moldou, a constituiu. Então, isso está mais ou menos pacificado na literatura, e o interessante são os desdobramentos a partir dessa visão. Então, a cidade como local de encontro, a cidade como local da diversidade, também um dos dobramentos, quase que um corolário de cidades pujantes, de cidades vivas. Então, não se imagina isso desde a Grécia Antiga, não se imagina cidades homogêneas. A cidade é o local da heterogeneidade, é o local da diversidade. Então, não é por outra razão também que os teóricos da modernidade colocam no centro do pensamento liberal o debate sobre tolerância. O debate sobre tolerância não é um debate de esquerda, se tornou, depois de um tempo, mas é um debate que nasce do liberalismo, porque a concepção toda é de que a tolerância era um ingrediente fundamental da modernidade, porque era a partir daí que todo o resto se organizava. De novo, tendo a cidade como pano de fundo comum a tudo. O problema todo é que as cidades se desenvolvem, muitas vezes, autofagicamente. E, quando não há um planejamento, quando não há uma visão por trás disso, que embasa o desenvolvimento urbano, o laissez-faire nas cidades pode conduzir a uma entropia desse processo. Ao invés de você ter o desenvolvimento disso, tornando a cidade mais interessante, mais diversa, mais tolerante, mais produtiva, do ponto de vista político, cultural e científico, você pode ter o oposto disso se as desfuncionalidades da cidade forem tomando o lugar das funcionalidades, se o encontro for dando lugar ao desencontro, se a tolerância for dando lugar à intolerância. Então, você tem um movimento contrário, que solapa o próprio conceito original e à gênese do ressurgimento das cidades. E eu acho que São Paulo está vivendo muito um processo dessa natureza. Nós estamos ainda em um modelo de desenvolvimento que está datado, dos anos 30, dos anos 40, que vai na direção oposta ao que se deseja. E não vale a pena, e nem seria justo, nós culparmos aqueles que pensaram o primeiro desenho de São Paulo, aquela visão radiocêntrica da cidade, porque nós estamos falando de uma cidade com 200, 300 mil habitantes, que poderia até funcionar bem daquela maneira. O fato é que nós, hoje, somos uma cidade de 11 milhões, numa metrópole de quase 22, e ainda nós estamos vivendo aquele modelo de desenvolvimento urbano. E aquele modelo se mostra, hoje, em toda a sua crueldade, porque é um modelo que é exclusivo, é um modelo que expulsa as pessoas, sobretudo os pobres, para regiões cada vez mais distantes, é um modelo que privatiza os espaços completamente, e, portanto, ao invés de proporcionar o encontro, isola as pessoas num aglomerado de pessoas. Então, nós estamos cada vez mais isolados e aglomerados, e, portanto, perdendo as características essenciais do que é a vida numa cidade saudável. E eu acho que o plano diretor tem a pretensão de querer resgatar aspectos fundamentais da vida urbana, que estão relegados a segundo ou terceiro plano. E alguns princípios norteadores do texto, correndo o risco aqui de estar sendo insuficiente, porque a equipe do Fernando, o próprio Fernando, teria muito mais condições de dissertar sobre esse assunto do que eu, mas eu diria que alguns pilares do plano diretor, eles buscam esse resgate. E o primeiro deles é a ideia de que a superfície da cidade não é uma coisa irrelevante. A superfície é a cidade. As pessoas se encontram na superfície da cidade. Não se encontram dentro de apartamentos, não se encontram dentro de locais fechados. A vida de uma cidade depende do encontro na superfície da cidade. Depende da interação humana no que hoje deu lugar a leitos carroçáveis privatizados por carros, calçadas que são vistas como a passagem do leito carroçável para as garagens e dos térreos cada vez mais isolados e fechados em si mesmos, abandonando completamente a ideia de uma fachada ativa e de um térreo amigável que possa acolher desde uma creche passando por uma padaria, uma unidade de serviço, uma agência bancária, o que quer que seja. Na verdade, nós estamos vivendo essa privatização da superfície de São Paulo há muitas décadas. Então, é o caso de reverter essa tendência e promover a reforma fundiária possível na cidade de São Paulo. E a reforma fundiária passa na minha opinião, obviamente, mas se o transporte público não tem a sua faixa, se tudo está destinado ao transporte individual motorizado, a privatização está dada. Você tem todas as faixas de rolamento indistintamente dedicadas ao transporte motorizado, seja coletivo ou individual. Bom, se é indistinto o espaço do coletivo e do individual, só tem o individual, por definição. Porque, em qualquer lugar civilizado, é inconcebível um ônibus aguardar o tráfego de um carro. Você vê um ônibus atrás de um carro, é uma coisa que não se concebe em uma sociedade organizada. Agora, se os carros estão enfileirados uns atrás dos outros, se você tem uma faixa pela qual o público passa, aí você está organizando o espaço fundiário, o leito carroçável, as vias da cidade, de uma forma a permitir que as pessoas tenham alternativas. Isso vale para calçadas, isso vale também para os térreos. Uma das diretrizes firmes do plano diretor é valorizar o empreendedor que libera o térreo para a cidade, aquele que devolve para a cidade o fundiário da cidade. Ou seja, o que permite, basta comparar, vocês sabem muito mais do que qualquer um, o que significa uma galeria, uma apropriação do térreo, uma fachada ativa, uma indistinção entre calçada e terreno privado. Quer dizer, o convite que há. Curiosamente, quem conhece, vou fazer uma piada aqui, mas não é de mau gosto, não. Os evangélicos fazem as portas das suas igrejas de uma maneira muito amigável, mais amigável do que os católicos. Você não sobe escada, você cai dentro, você está lá, você já está lá. O cara já está falando com você do altar, já está conversando com você que está na rua. Então, sem intermediários. Então, essa vida que a cidade pode proporcionar, isso não se vê em São Paulo. você vê o desperdício enorme de térreos da cidade dedicados a ninguém. Na verdade, são salões de festa enormes, fechados, são halls fechados, tudo fechado, mal utilizado pelos próprios moradores do edifício. Então, você não tem um local que podia ser valorizado, não é. A quantidade de garagens. Fernando e a equipe fizeram uma conta interessante que a quantidade de garagens que foram construídas em São Paulo daria para equacionar o déficit habitacional da cidade. É essa a proporção. Nós teríamos resolvido o déficit habitacional em São Paulo, estou falando de qualquer cidade, se o concreto que foi usado para construir garagens fosse usado de outra maneira, em termos de métodos quadrados de área construída. Então, você vai vendo como essa lógica vai promovendo a exclusão, vai promovendo o afastamento das pessoas umas das outras. Então, o princípio do plano diretor é que nós temos que valorizar a republicanização do solo, seja a rua, a ciclovia, a faixa exclusiva, a calçada, o térreo, nós temos que republicanizar isso. Uma segunda dimensão importante é a da mixagem dos bairros. Ou seja, bairros homogêneos demais são ruins para a cidade. A ideia de que você tem bairros dormitórios, bairros onde o emprego está concentrado, bairros onde os ricos estão concentrados, exige um padrão de mobilidade que é impossível de atender. Para vocês terem uma ideia, nós transportamos um Uruguai da Zona Leste para a Zona Central e Sudoeste da cidade. Um Uruguai inteiro é transportado todo dia, ida e volta, para esse eixo Sudoeste que vai da Sé até a Faria Lima e Berrini, passando pela Paulista, República. Você pegar aquele eixo Sudoeste, concentra ali dois terços até Santo Amaro, você concentra dois terços do emprego da cidade. Só que a população não mora ali. 40% da população mora na Zona Leste, que tem menos de um emprego para cada cinco habitantes. Então, você não tem a menor condição de operar por meio do transporte público, porque não vai ter metrô, não vai ter ônibus, não vai ter monotrilho que dê conta de transportar tanta gente para tão poucos lugares. então a ideia de promover uma lei de incentivos para levar empresas para a Zona Leste e elas respondem. Nós já temos em carteira alguma coisa como 60 mil empregos para a região de Itaquera por meio dos incentivos fiscais. Alguém dirá, mas você está abrindo mão de receita. Não, eu estou abrindo mão de custo. Os custos envolvidos nessa operação são muito superiores ao que nós vamos deixar de arrecadar se as empresas forem para onde devem. estar. Fora o conforto que isso vai gerar em termos de economia de tempo, se as faixas exclusivas devolveram quatro horas por semana em média para o trabalhador paulistano que as utiliza, imagina o que eles poderão ganhar a mais se esse emprego tiver 10, 15, 20 minutos das suas residências. então o plano diretor também promove uma distribuição, tenta distribuir melhor as oportunidades de emprego pelo território, mas também tem a pretensão de trazer os moradores, sobretudo de baixa renda, para onde os empregos estão disponíveis. então toda a dinâmica de marcação de ZEIS na cidade vem atender a esse pressuposto, de que, por exemplo, no centro, nós temos que, o centro não tem que ser um gueto e nenhum lugar de luxo, o centro tem que ser tanto quanto possível uma representação da diversidade de São Paulo. Uma das inovações muito interessantes do plano diretor é que nós estamos pela primeira vez marcando o ZEIS faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, ou seja, não é qualquer ZEIS, é a ZEIS para o mais pobre dos moradores da cidade, porque as ZEIS estão sendo utilizadas pelos incorporadores, mas, em geral, eles pegam o teto da faixa 2 e HMP. Não tem condição de pegar a faixa 1, 0 a 3 salários mínimos, sobretudo em áreas centrais, onde o terreno é muito caro. Aí alguém dirá, bom, mas não vai viabilizar, como é que você vai fazer Minha Casa Minha Vida em terreno caro do centro para a faixa 1? Bom, nós tomamos algumas providências importantes. primeira delas, criamos a Casa Paulistana, ou seja, além do Minha Casa Minha Vida, vai ter aporte municipal para produção de moradia em bairros caros, produção de moradia popular em bairros valorizados. Segunda iniciativa, nós estamos carimbando o dinheiro do Fundurbi, é 20 ou 25? 30%? Estamos carimbando 30% do Fundurbi para aquisição de terra para produção de moradia e de interesse social, habitação de interesse social. Isso não tem. Hoje você usa o Fundurbi como você quer. Se quiser fazer túnel e viaduto, faz. Então, dependendo do governo de plantão, vai fazer isso. porque isso você sabe que é muito útil para certos fins construir túnel e viaduto na cidade de São Paulo. Mas carimbar isso para habitação de interesse social é a primeira vez que está se fazendo. Estamos carimbando todo e qualquer recurso da venda de potencial construtivo das operações urbanas. Ou seja, emitir o CEPAC e vender o CEPAC, também o mesmo percentual vai para aquisição de terra, para a produção de moradia popular. Aconteceu na Água Branca, foi a primeira vez que isso aconteceu, mas agora nós estamos generalizando para toda a cidade. E fizemos uma operação que está sendo questionada pelo mercado imobiliário, que é o seguinte, todo o potencial de aproveitamento superior a um é do povo, é da cidade, não é do dono do terreno. Ou seja, o que a pessoa quiser construir para além da terra que ela tem, uma vez a área do terreno, ela tem que pagar a outorga. E é essa outorga que abastece o Fundurbe e é do Fundurbe que saem os recursos para moradia e assim por diante, para corredores, para BRTs e assim por diante. Então, você tem uma lógica em que não só nós estamos republicanizando a superfície, mas nós estamos estatizando o ar. porque o que for acima de uma vez o potencial de aproveitamento é estatal, tem que ser adquirido pelo mercado imobiliário, o que significa dizer que se abastece um fundo social que vai permitir o desenvolvimento urbano da cidade. Então, estamos em negociação, não é fácil negociar esse tipo de coisa, mas eu acho que nós temos uma garantia de que o plano diretor vai sair com um coeficiente básico igual a um, que é um sonho dos urbanistas. Isso aí é muito tempo acolentado, o nosso saudoso, você falou do Lelé, perdemos também o Jorge Wilhelm. Então, dois grandes arquitetos que se foram, mas um dos legados do Jorge é a defesa intransigente do coeficiente básico igual a um. Ele dizia, olha, o resto tem que ser da cidade, não pode ser do empresário que comprou o terreno ou do proprietário fundiário que ficou especulando terra, aguardando melhor a hora de vender. Então, isso está no plano diretor. Um terceiro ponto que eu sublinharia é a ideia de que, já que nós queremos espalhar o desenvolvimento, nós usamos uma morfologia bem interessante. Nós preservamos as zonas estritamente residenciais, jardins, pacambu, aquela coisa que todo mundo não quer que mexa. alguns querem, mas criamos uma morfologia mais suave para o miolo dos bairros, gabarito máximo, potencial de aproveitamento máximo igual a dois, que dá um acalento para o miolo dos bairros, bairros um pouco menos verticalizados, com um pouco mais de... Permitimos, nos eixos de mobilidade, onde tem trem, metrô, monotrilho, BRT, um adensamento maior, sem medo de que isso vai representar qualquer ameaça para a capacidade de suporte, porque a população de São Paulo não está crescendo, trata-se de organizá-la no território e não propriamente de imaginar que nós vamos ser 20 milhões. não vai acontecer isso, a cidade cresce muito pouco em termos populacionais e a tendência é estabilizar e começar a cair quando nós atingimos 12 milhões de habitantes, ou seja, nós já estamos com 11, 200 e 300, quer dizer, São Paulo não cresce muito, isso segundo o IBGE, os demógrafos e tudo mais, então trata-se de organizar melhor a distribuição das pessoas no território e criamos um arco em torno dos rios, que é para ser a nova centralidade, não é o caso de dizer, mas a nova disparidade, vamos dizer assim, de São Paulo, ou seja, espalhar por uma orla um desenvolvimento mais vibrante da cidade. Então você pegar o arco dos rios, a orla, as margens dos rios e assumir os rios como pertencentes à cidade, que é também um movimento importante que as cidades do mundo fizeram e que muda tudo quando você resolve encarar o que hoje é um problema, quer dizer, aumenta a consciência ambiental, aumenta toda uma série de consequências a partir da ocupação das margens, criando, eu acho que, inclusive, dando uma sensação mais, enfim, não só de embelezamento, mais de organização, de entrar na cidade, hoje você entra na Marginal, a entrada da cidade é a Marginal, Tietê, já não é uma boa impressão. Quando você vai tirar os caminhões da Marginal com o Rodoanel Norte, aquilo vai ser desrodoviarizado em parte. E aí, dependendo da ocupação que você der, se você for feliz no desenho urbano daquele espaço, aquilo tudo pode se transformar muito rapidamente e para o bem da cidade. As pessoas encararem o Tietê, principalmente o Rio do Estado, nasce aqui vizinho e a gente até hoje não olhou para o Rio e duas gerações para trás nós estávamos nadando no Rio Tietê. Todos os clubes sociais estão ali no Rio Tietê. Nossos avós, quem tem em São Paulo, que nasceu em São Paulo, nadava no Tietê, frequentava os clubes e nadava ali. Então, eu acho que é um desafio que vale a pena, com uma vantagem enorme, que esses rios, sobretudo, se você pensar Jacopês, Tietê, Pinheiros, não temos mais o Cordeiro, do jeito que ele existia, mas compõe o mini-anel pensado nos anos 60, nos anos 60 tinha a ideia do mini-anel por esses rios, e, na verdade, ele é um viário muito interessante, porque você tem, no mínimo, quatro faixas de enrolamento em cada sentido, no caso das marginais você tem oito ou doze, no caso da marginal Tietê, e ele atravessa esse arco 24 das 32 subprefeituras. Se levar em conta o eixo do Tamanduatei, Operação Moca Vila Carioca, que está em licenciamento, você basicamente cobriu a cidade, tendo os rios como centralidade. Então, você vai substituir a visão radiocêntrica por uma visão hidrocêntrica da cidade, que é muito mais interessante, que pode dar muito mais resultado na centralidade dos rios. Eu acho que nós temos uma boa oportunidade de aprovar um plano legal para São Paulo. Eu acho que tem muita inteligência acumulada ao longo das décadas e a cidade eu acho que está madura para dar um salto de qualidade, que é óbvio que nós sabemos que não vai sancionar do plano, são décadas de transformação. Mas acho que é uma transformação que vai ser mais bem-vinda do que a atual. hoje as pessoas estão com medo de transformação pós, porque imaginam com razão que a transformação vai gerar externalidades negativas, que sabe que os empreendimentos privados vão gerar problemas para a cidade. Tem razão em pensar assim, mas isso é porque a regulação está errada, não é porque o empreendedor está errado, nós estamos regulando mal a cidade. E aí o empreendedor vai onde dá mais lucro, ele está cego para o resto do território, ele vê planilha, e culpá-lo disso é culpar o capitalismo, que eu estou nessa, mas não vai resolver o problema de São Paulo, porque nós estamos numa... Mas se a gente resolver a regulação, se a gente ordenar a regulação, e eles estão nervosos com o plano, porque eu acho que até eles vão entender que eles vão produzir um tipo, eles vão fazer um tipo de produção que vai gerar externalidades positivas, vai gerar bem-estar. E hoje eu acho que os paulistanos entendem os empreendimentos privados como geradores de mal-estar. E isso está errado numa cidade que ainda está por ser construída. Daí ainda esses redutos reacionários que querem congelar a cidade como ela está. eu entendo o sentimento, mas não é racional, porque a cidade não está bem. Então, congelar ela como ela está é de uma desesperança total. Então, quando eu vejo esses grupos mais... É engraçado, eles vão em todas as audiências pedir mais debate. São 44 audiências. Quantas audiências vão ter que ter pedindo mais debate? Não tem mais. está debatido, todo mundo conhece as posições. O Secov já disse o que pensa, o Defenda São Paulo já disse o que pensa, todo mundo já disse o que pensa. Não tem mais mistério. As cartas estão na mesa, óbvio que tem que cuidar com o final do processo, evitar submarino, emenda que ninguém sabe de onde veio. É um cuidado que tem que ser tomado. O Ministério Público é parceiro da Prefeitura em dar transparência para essa reta final, não deixar que esse processo seja maculado por iniciativas individuais que possam comprometer a lisura do procedimento muito bem conduzido pelo Nabil. O Nabil tem sido um grande estadista mesmo, essa palavra, na condução desse processo, e eu acho que a gente pode conduzir muito bem até o final. Obviamente que o texto que vai sair não vai ser 100% do agrado de ninguém, nem meu, nem teu, nem de ninguém, mas o conjunto da obra eu acho que vai colocar um marco regulatório muito mais avançado do que o atual, muito mais avançado. Eu tenho muita esperança de que esse pode ser um grande legado para a cidade, se a gente terminá-lo da mesma maneira que começamos, sem assodamento, conversando com as pessoas, recebendo os movimentos, recebendo os empresários. Nós recebemos todo mundo, ninguém pode ser, pode nos acusar de não ter aberto a agenda da Prefeitura e agora a Câmara para ouvir a sociedade. Todo mundo foi para a Prefeitura, todo mundo foi para a Câmara e apresentou as suas ideias. Então, eu acho que se a sociedade acompanhar essa reta final, eu acho que nós podemos ter um plano diretor à altura de São Paulo. Obrigado, Silvio. Uma rodada, depois respondemos o conjunto. Bem, nós vamos abrir para algumas perguntas. A ideia é fazer uma rodada de três, quatro perguntas. o prefeito responde o conjunto, senão fica muito individual cada pergunta, cada resposta. Então, eu queria dizer que acho muito interessante, prefeito, a ideia de que na sua fala e no plano, o Nabil esteve aqui outro dia, pouco tempo atrás no Seminário Internacional, expondo o plano, a ideia de que esse plano tenta visualizar a cidade sob o aspecto espacial. O professor Milton Santos dizia que a cidade é feita de espacialidades, não só de leis, tem medidas. Portanto, retomar a ideia do desenho da cidade que esse plano, de certa forma, apresenta, eu acho muito fundamental. Inverter um pouco essa equação que antes somente falava das questões das leis, das tendências que se descreviam. E há muito tempo que a gente não ouvia que já era uma, o Jorge sempre também insistia com isso, a ideia de que nós precisamos olhar a cidade com as dimensões, a ideia de que ela possui dimensões. E essa dimensão física se traduz também, eu acho, o senhor disse da desesperança. Nós aqui na escola insistimos muito com isso que essencialmente há de haver esperança para poder fazer as coisas, senão não se faz, não se caminha. E a cidade é um lugar também da esperança, eu acho, da construção melhor. Bom, eu acho que essa fala sua foi muito nessa direção, eu queria incentivar todos que queiram fazer a pergunta, professores, alunos, está aberto o microfone, então nós vamos fazer três perguntas, pode ser? Respondemos três, depois mais três. Eu tenho um pouco de dúvida em relação aos processos de descentralização, quando você fala do plano do arco do Rio Tietê, e que descentralizar, por conta da mobilidade, todos os empregos e esses processos econômicos que estão muito concentrados hoje no centro das cidades e nos lugares específicos. em relação a essa descentralização, uma das dúvidas é como que isso poderia ser descentralizado do ponto de vista da gestão e do poder deliberativo da cidade. e uma outra questão também que eu gostaria de colocar é sobre os métodos de participação da construção do plano diretor. Eu cheguei a participar de algumas audiências e tinha muita coisa que eu, como aluna de estudante de arquitetura, não tinha qualificação para entender e opinar e construir coletivamente. então eu consigo enxergar essa linha solta dentro desse processo de participação na construção do plano diretor da cidade. E aí, então, ficam essas duas questões. Obrigado. Mais quem? Mais uma. Meu nome é Henrique, fui estudante até o ano passado aqui na Escola da Cidade. Me formei no ano passado, no final do ano passado, fazendo um trabalho sobre o hidroneometropolitano, o projeto do hidroneometropolitano. E uma das questões que eu identifiquei, porque o meu estudo focou num trecho do Tietê entre São Paulo e Guarulhos, uma questão que eu identifiquei foi justamente o cenário completamente disparo de um lado e do outro naquele trecho. Num setor de Guarulhos, era muito um setor industrial e tal, meio mal elaborado, mal aproveitado. Do outro lado, uma cidade de São Paulo, zona leste, densa de habitação, muito pobre, e bem ali o foco do meu trabalho também estava a favela do Pantanal. E a pergunta que fica, na verdade, é como que esse projeto do Arco do Futuro e em volta dos rios está em comunicação com as cidades também que estão no entorno deles? Porque a gente sabe que, você mesmo disse, os rios englobam várias subprefeituras, mas também englobam várias outras cidades. Então, como é que é a comunicação para que, enfim, a cidade de São Paulo não fique isolada nesse plano diretor? e, enfim, é isso. Obrigado. Mais quem? Mais uma pergunta? Alô. Oi, sou o Tomás. Ontem teve a manifestação do MTST e eles levantaram duas pautas. Se identificou já? Tomás. Tomás. Quinto ano da escola. Aqui. Eles levantaram duas pautas que gostaria que o senhor comentasse. Uma, você já comentou um pouco da ampliação das possibilidades do Minha Casa Minha Vida e outra em relação ao controle de aluguel, que, enfim, procura controlar de alguma maneira a especulação, porque, mesmo com as boas intenções do plano, você precisa garantir isso ao longo do tempo, que se mantenha essa diversidade de classes em como que a prefeitura vê essas duas pautas. Bom, eu vou começar pela questão da moradia. Eu acho que as medidas do plano sobre moradia, elas não são acanhadas. Você carimbar 30% da outorga, quer dizer, de todo o solo criado da cidade para fins de desapropriação das ex faixa 1, como nós estamos chamando, que é aquela ex dedicada à população de baixa renda, não vou dizer que é ótimo, porque o déficit é tão grande habitacional, mas é uma medida de peso. Acho que é o mínimo que se pode dizer uma medida de peso. Inédita e, francamente, favorável ao movimento de moradia. Tanto é que hoje que eu acho que os mais entusiastas da aprovação rápida do plano é o movimento de moradia. Eles estão acompanhando e cobrando diuturnamente a votação do plano. Acho que não é por outra razão. Eles sabem que ali existem novos mecanismos, novas, cota de solidariedade, outorga vinculada, casa paulistana, que é o subsídio do município, a reformulação que estamos fazendo da Coab. A Coab vai ficar com foco na questão fundiária a partir dessa gestão. Eles estão vendo isso, essa oportunidade. Você fala de uma coisa muito importante para a qual o plano não tem resposta, porque depende de legislação federal. Em São Paulo, melhor dizendo, no Brasil, essa coisa da casa própria virou um fetiche compreensível, mas é um super fetiche. Tem um texto do Engels, do século XIX, que se chama Sobre Habitação, em que ele questiona o desejo da casa própria, dizendo que o único trunfo do trabalhador sobre o capitalismo era a liberdade de locomoção, era poder se deslocar pelo território. Aí você vincula ele em uma casa. Curiosamente, o nosso problema é exatamente o oposto. A gente não consegue vincular a pessoa ao Minha Casa Minha Vida, porque ele vende a casa. O Jardim Edite, que até o Fernando Mello foi um dos idealizadores, ali na Água Espraiada, Água Espraiada, área nobre, em frente da Globo, vista para estalhada e tudo mais, fizeram lá um baita de um empreendimento bacana, bem desenhado, terreo ativo, UBS, creche, apartamentos eu visitei, apartamentos bastante razoáveis, qualquer um de nós moraria com muita dignidade, e as pessoas estão vendendo. As pessoas saem da favela, vão para ali, fazem um contrato de gaveta e vendem, porque querem capturar mais valia, obviamente, porque tem outras, e aí vai morar em um lugar, às vezes, fora de São Paulo e, de novo, volta para um plano habitacional, daí da cidade destino, exige transporte público para distâncias cada vez maiores e tudo mais. temos esse problema. Aí você fala, bom, mas a regra do Minha Casa Minha Vida é que ele tem que morar até o final do financiamento, mas quem é que vai, contrato de gaveta, quem é que vai saber da existência? É muito difícil. Alguns lugares do mundo não vendem o apartamento, o apartamento é público. Você constrói apartamento e aquela pequena prestação é paga título de locação. é o mesmo valor, os mesmos 100 reais do Minha Casa Minha Vida que você paga por meio, você não compra a unidade, mas você tem o direito de usufruir dela eternamente. Outras localidades colocam uma cláusula de retrovenda para o poder público. A casa é tua, mas, se você quiser vender, você tem que vender para a prefeitura ou vender para o Estado. Não pode vender para um terceiro. Para quê? para garantir que o morador seja sempre um morador de baixa renda. E nós não temos no Brasil talvez sequer ambiente para discutir um tema dessa importância, porque as pessoas têm esse desejo forte e justificável, insisto em dizer, de ter a casa própria, porque o cara quer sair do aluguel. Você não pode nem imaginar a hipótese de voltar para o aluguel. Isso no mundo não é assim. quem morou fora sabe que é muito tranquilo a pessoa morar de aluguel, não existe essa obsessão pela casa própria, mas aqui virou uma questão importante. E você não consegue criar os mecanismos de fixar o morador de baixa renda nos bairros centrais. Porque daqui a pouco aquilo tudo vai virar cult, vão virar empreendimentos cult, que legal que é morar. Já muda de figura, a classe média já se apropria daquilo, muda tudo, o condomínio sobe, quem não foi embora acaba indo, sendo expulso. E isso vai acontecer. Você tem toda a razão. Mas não é o plano diretor que vai conseguir resolver. Aí nós temos que fazer uma discussão no âmbito do Minha Casa Minha Vida 3, fazer uma discussão com o movimento de moradia, temos que fazer uma discussão com a academia, no Ministério das Cidades, e criar um ambiente para que isso possa ser enfrentado. A questão do São Paulo, Guarulhos, Metrópole. Eu, como presidente do Fórum Metropolitano, o prefeito da capital é presidente do Fórum Metropolitano, pedir para o governo do Estado, via em plaza, organizar o quê? Um plano diretor estratégico metropolitano. Ou seja, não faz sentido. Eu tenho um plano diretor estratégico em São Paulo, o Almeida tem lá em Guarulhos, o Lápas tem lá em Osasco, o Marim, não tem cabimento. Cada um de nós. Nós não conseguimos organizar isso. Então, o que precisa? Precisa de uma autoridade metropolitana, de planejamento estratégico da metrópole. E hoje, a implava não tem, não sei se não tem como ou perdeu, já foi mais forte a implaza. A implaza era um organismo de planejamento metropolitano interessante. E ela perdeu muitas das suas atribuições e até do seu prestígio e a nossa proposta para o governo do Estado era retomar esse papel da implaza. Eu acho que é óbvio que o peso do plano de São Paulo vai ser enorme, porque metade da metrópole é a capital, mas eu entendo a necessidade de um plano metropolitano. Então, você estava falando das margens do Tietê, de fato, chega uma hora que é Guarulhos, e aí? Não vai conversar uma margem com a outra quando chegar em Guarulhos? E hoje não conversa. Tem isso e tem o oposto disso, porque Guarulhos vai ficando pobre depois, à medida que você vai para a nascente e vai ficando pobre. E aqui do outro lado às vezes é o contrário do que você... Então, você não tem comunicação, você não tem uma visão de conjunto para organizar o território. Quando muito, a gente consegue pensar no acesso ao aeroporto, coisas assim. Jaco Pêssego, que seria bom se a Jaco chegasse lá por trás do aeroporto de Guarulhos. Mas não tem um plano metropolitano e nenhum prefeito individualmente vai ter autoridade para propor, até porque não tem órgão de planejamento para isso. Então, a proposta está na mesa. A questão da participação e descentralização, é difícil você organizar um processo participativo que seja ideal, todo mundo se sinta contemplado no processo. A gente abriu, acho que como em nenhum momento, todos os canais, a internet tinha lá um e-mail e o Nabil é ler, você pode acreditar nisso. Ele leu tudo, leu todas as emendas, todos os e-mails, todas as comunicações, montou uma super equipe lá, não posso garantir que ele vai contemplar tudo o que recebeu, até porque tem uma organicidade, uma coerência interna do plano que ele tem que manter. E as forças divergentes são grandes, mas nós procuramos criar as melhores condições de participação. O conjunto de contribuições é enciclopédico, é enorme, o conjunto de... E isso foi processado e isso foi lido, está sendo considerado, tem muita ideia boa que chegou da sociedade, organizada ou não, mas eu confesso que, numa cidade de 11 milhões de habitantes, é difícil você organizar uma participação que seja, contemple as expectativas de todos. Mas eu diria que nós fomos bem, nós chegamos a chamar a audiência pela TV, que a Câmara gastou dinheiro convocando audiências públicas no Anhembi para lotar o Anhembi e discutir o substitutivo. Eu acho que foi feito um trabalho sincero, havia um desejo sincero de abrir os canais de participação. Mas, de novo, nós estamos falando de uma megalópole com todas as dificuldades sabidas, mas acho que nós fomos no limite das nossas possibilidades. Sobre descentralização de gestão, acho que aí você tem um ponto importante. O plano diretor avança pouco na questão da gestão da cidade. O atual só tem diretrizes e o novo não inova em relação a isso. Mas isso pode ser feito por lei específica. Você não precisa ter no plano diretor essas diretrizes. O programa de metas, esse sim, esse foi bastante regionalizado. As audiências públicas, o mapa dos equipamentos da cidade, o que a cidade precisa em termos de investimento em infraestrutura, acho que está bem. Então, do ponto de vista de investimento, acho que houve um avanço no planejamento. do ponto de vista da gestão, eu acho que aí estamos acanhados, mas teremos tempo para endereçar esse tema. Nós temos uma pergunta única aqui do professor da escola, do Rafiki, que eu gostaria de fazer, que me pede, que é uma pergunta interessante, que talvez você queira responder isoladamente. Como você tem se relacionado com uma mídia tão difícil? Olha, eu respeito muito a imprensa, os jornalistas, mas eu acho que a gente está vivendo um momento peculiar da vida democrática, nacional. Eu acho que estamos num momento mais difícil de comunicação. eu não sei o quanto a mídia reflete isso ou, de certa maneira, alimenta esse processo, mas talvez as duas coisas simultaneamente, ao mesmo tempo que reflete, acaba emulando comportamentos, mas é um momento que eu não vejo com grande temor. Eu confesso que teve dias ali que eu senti uma escorregada o campo do arbítrio, do autoritarismo, e as instituições no Brasil são frágeis. Aqui tudo é muito frágil do ponto de vista institucional. Eu acho que teve um dia ou outro que eu temia por esse processo. Eu falei, isso não está legal, não é a ideia que está sendo discutida, mas não estava legal, dava a impressão de uma coisa fora de controle. Não é fora do controle do poder público, porque eu não acho que isso é um problema. O governo perder o controle das coisas é um problema, mas o processo tem que estar envolto em algum... Então, quando as pautas começaram a ficar muito disformes, eu participei de campanhas diretas, campanha da Assembleia Constituinte, toda a campanha da democratização do país foi feita de uma maneira interessantíssima em São Paulo, sobretudo. São Paulo deu demonstração incrível de organização popular e foi feita uma transição para a democracia muito interessante. A cidade contribuiu muito com isso. Mas eu não sei, eu realmente acho que nós não temos muita pluralidade. pluralidade. Outro dia estavam me perguntando o que eu achava da propriedade cruzada. As mesmas famílias são donas de absolutamente tudo. Rádio, TV, jornal, é tudo misturado. E eu falei, olha, aqui o Brasil inovou, não é só a propriedade que é cruzada, o próprio emprego é cruzado. São os mesmos jornalistas em todos os meios de comunicação. Então, você liga o rádio, é aquele cara que, quando você liga a TV, está falando. E ele que escreve o artigo do jornal. Então, você não escapa da opinião dele. Nada contra, mas eu queria ouvir outras opiniões. Eu queria mais diversidade. Eu não sinto muito espaço para diversidade. Pluralidade. Então, por isso que eu acho que a blogosfera é genial, acho o marco civil da internet genial, porque a neutralidade da rede, por exemplo, é uma cláusula importantíssima do nosso marco civil. Porque o que é a cláusula da neutralidade? A cláusula da neutralidade, ela diz o seguinte, não importa o fluxo, não importa o tráfego do teu site, a facilidade de acessar um blog obscuro de um sujeito completo tem que ser o mesmo do portal do grupo econômico mais importante do país. Então, você não está garantindo audiência de um blog sujo, não está garantindo audiência para ninguém, mas você não está cerceando a audiência de ninguém, você está deixando que o fluxo se organize espontaneamente. É isso que diz a cláusula de neutralidade. Isso é muito importante, por isso que foi saudado no mundo inteiro como uma lei muito promissora que garante. Eu acho que isso aí, eu tenho muita confiança nesse processo, eu acho que pode ter a turbulência que tiver, a anarquia que tiver, não tem problema, mas se você não aprisionar o sistema de comunicação, ele vai se organizar e ele começa a produzir coisas interessantes. Mesmo que no começo seja anárquico, fora de foco, produza desrupturas que possam causar algum temor, eu acho que uma hora a comunicação acaba se organizando se ela for livre. E eu acho que é isso que nós temos que garantir. É ruim quando pouca gente fala e quer dar a direção de para onde a sociedade tem que rumar. eu tenho medo disso, quando pouca gente fala em nome de uma sociedade tão complexa quanto a brasileira. Então, eu entendo que o marco civil da internet é um legado importante para as cidades em geral. Porque, de novo, eu repito, o começo desse processo causa até uma certa apreensão em função do fato que você fala para quem controla. E o fato de ninguém controlar tem um ganho de médio e longo prazo que é inestimável. Então, os processos de comunicação social vão ter que ser mais estudados daqui para frente. Porque também não se sabe como é que a internet... Também, a gente não pode ser ingênuo de imaginar que não tenha problemas a internet. Mesmo com a neutralidade, o que aconteceu recentemente que deu em sejo ao marco civil. O que deu em sejo ao marco civil? Ações obscuras na rede de gente que atua exercendo poder. Então, não podemos ser ingênuos de imaginar que também por ali o poder possa não se concentrar. Mas, de qualquer maneira, acho que o espaço democrático foi garantido pela lei brasileira. Muito bem. Mas, acho que temos mais um tempo uma rodada de perguntas. Está aberto. Está ali? Uma pergunta. Pronto. Oi, sou a Paula, no terceiro ano. E a minha pergunta é sobre os imóveis ocupados e aqueles que têm dívida de IPTU com a prefeitura. E eu queria saber se a prefeitura não poderia tomar uma atitude mais radical no termo de desapropriar ou destinar para outros recursos. Estão sendo tomadas algumas provas. Primeiro, tem prédios públicos ocupados que não são do município. Vou citar o exemplo do INSS. O INSS tem vários prédios ocupados. aí nós descobrimos que o INSS deve para a prefeitura de São Paulo. O que nós fizemos, então? Propusemos para o Ministério da Previdência pagar em imóveis. Então, esses imóveis do INSS que estão ocupados vão passar para a alçada da prefeitura em pagamento da dívida. dos poucos momentos em que a prefeitura de São Paulo é credor de alguma coisa. Então, nós vamos aproveitar esse momento feliz de ser credor de alguma coisa e vamos retomar esses prédios para o município. Outra coisa importante é que a SME2 está propondo uma alteração da legislação do IPTU progressivo. E, se eu não estou enganado, o Daniel já notificou, está para notificar os proprietários, tem a previsão de notificação no plano. Porque os prazos da lei municipal que não foram aprovados agora, não foi aprovada agora, são muito dilatados. Então, é dois anos, depois cinco anos. Bom, aí o tempo vai passando. Então, nós estamos encurtando esses prazos. A notificação é mais rápida, a resposta do proprietário tem que ser mais rápida e aí, se nada for feito, a alíquota do IPTU vai subindo até o limite de 15%, se eu não estou enganado, do valor do imóvel, o que praticamente significa quase uma expropriação a favor do município. Então, hoje o problema da lei municipal são os prazos previstos. E é isso que está sendo alterado pelo plano diretor e por uma lei específica que vai ser encaminhada. Mais alguém? Aalíquo, a alíquo, a alíquo. A alíquo. A alíquo. Eu sou o Pedro, do segundo ano da Escola da Cidade. Você estava mencionando, no começo da palestra, mais ou menos o coeficiente básico de 1, que você mencionava como que o professor o proprietário deveria pagar uma outorga caso ele fosse levantar mais andares à medida que ele vai prosseguindo com a Constituição. Eu gostaria de perguntar o que acontece quanto ao subsolo. Ele vai também sofrer essa mesma outorga que a Constituição, ao ser levantado mais andares, ele também vai ter que pagar essa outorga? Boa pergunta. Na verdade, em alguns casos, sim. Por exemplo, nos eixos de mobilidade, ao invés de ter um número mínimo de vagas de garagem, ele vai ter um número máximo de vagas de garagem, e se ele quiser construir mais, ele vai ter que pagar a outorga por isso. Então, nos eixos de mobilidade, nós estamos invertendo a equação. Passa a ter um número máximo de vagas, e qualquer acréscimo só é possível mediante pagamento de outorga. Isso para garantir um certo perfil de morador nos eixos de mobilidade. Porque se os eixos de mobilidade forem ocupados por moradores que precisam do carro, ou não abrem mão do carro, eles vão perder um pouco o sentido. Quer dizer, a capacidade de suporte que você tem ali, ao invés de ser dedicada para o usuário do transporte público, acaba sendo utilizada por um outro perfil de morador, que pode morar no miolo do bairro, menos denso, e com vaga de garagem. E aí, nesse caso do miolo, não paga a outorga por vagas adicionais. Mas aí você faz uma adequação do perfil do morador e o que você quer da cidade. Então, não é uma cláusula que vale para tudo, é uma cláusula que vale de acordo com o uso que vai ser dado para aquele determinado lote. E aí você induz um comportamento e um determinado perfil de moradia. Inclusive, no eixo de mobilidade, tem cota-parte do lote. Você não pode pegar um eixo de mobilidade e construir um apartamento de mil metros quadrados, um por andar. Isso não vai ser possível. Para isso, vão ser destinados outros lotes. Mas, no eixo de mobilidade, você tem uma equação entre o tamanho do apartamento, o número de vagas na garagem, que conduz para uma cidade que flui melhor. Então, em alguns casos, a resposta é afirmativa. Será computado para fins de pagamento de outorga. Tem uma desilusão muito grande, que se discute, se define, e depois a lei é só para... Eu já vi, inclusive, em uma cidade em que trabalhei, que o vereador falava assim, para os inimigos o rigor da lei, para os amigos o que for melhor para os amigos. Então, acho que tem um discreto muito grande de que a estrutura institucional do poder público não consegue dar conta e fazer a coisa ser efetivada. Então, a gente perde um tempão discutindo e a coisa não acontece de vez. Então, por exemplo, a gente tem um problema sério com aprovação. Tem um mito, quando você fala que tem que aprovar projeto, todo mundo já fala que vai ser um caos. E acho que tem algumas iniciativas que a gente viu da administração de apurar, de fazer a denúncia, de ver que todos estão envolvidos. Quem está dentro do órgão público tem que responder por isso, e quem está fora também tem que responder por isso. tem outras questões de fortalecimento das subprefeituras para poder acompanhar e fiscalizar. Tem o conselho de representantes, que não sei muito como está, mas que tem... Sei lá, que ferramentas a gente pode falar para as pessoas? Por exemplo, essa coisa de apurar as ilegalidades de todo... Todo aluno fala isso, mas adianta o quê? Lembra toda a roubalheira que foi? Então, não adianta ter lei, porque tem outros interesses que são muito mais fortes. A discussão mais comum hoje é que... Não adianta quem financia a campanha são as grandes empreiteiras. Então, vai ter toda uma discussão na hora do vamos ver, a empreiteira vai soltar o dinheiro lá, o prefeito quer se reeleger. E a gente fica discutindo, não, tem ferramentas novas. Por exemplo, tem uma coisa que... A gente estava em uma reunião lá com o Daniel, discutindo a possibilidade da escola participar de algumas experiências e tal, e de todas as escolas de arquitetura, e tem uma coisa da... Como é que você falou, Daniel? Informação aberta. Sei lá, está mais acessível a gente ter os mapas, as informações. Então, como a prefeitura está se estruturando para dar conta, que vai desde enfrentar as políticas mais atrasadas, que são supercomunas no nosso país, ter acesso às informações de um jeito mais ágil, que é uma grande dificuldade. O Abispe, eu acho que está superdesatualizado, é um absurdo. Eu falo hoje em dia para os alunos, não, está sendo atualizado, ainda vamos procurar tal fonte que talvez seja melhor. Então, essa questão de ampliar os conselhos, como essa lógica, para que a gente consiga convencer as pessoas de que a lei... Concordo que isso não vai ser exatamente o que cada um quer, mas que a lei vai ser para valer e que tem uma... Eu acho superimportante essa coisa de ter o combate claro à corrupção, doa quem, doe ele. Mas, assim, como a estrutura do Estado está enfrentando, para que não seja só uma promessa que vai para a gaveta. Eu acho que você é testemunha que eu estou fazendo o possível para não me reeleger. Estou fazendo tudo o que é possível para que isso não seja o condutor das minhas ações na prefeitura. E, quando eu comprei a briga da controladoria, eu comprei sabendo o que eu ia enfrentar. Porque, se fosse fácil criar uma controladoria, todo mundo teria criado. E ninguém cria uma controladoria. Não diz que tem, que já tem, mas você dá a chave da prefeitura para um secretário que você não conhece. porque o Spinelli me foi recomendado pelo Jorge Arge. Eu disse assim, Jorge, tem muita corrupção em São Paulo. Demais. Eu preciso de um cara que, se possível, nem de São Paulo seja. Um cara disposto a vir de Brasília para cá e tal. E, quando eu conheci o Spinelli, pouco antes da minha posse, foi o último secretário nomeado, ele me falou, olha, em que condições eu venho para cá? O que você quer de mim? Eu falei, olha, eu quero te dar a chave da prefeitura para você ser um secretário de combate à corrupção. Ele era secretário nacional de combate à corrupção. E eu não quero que você me peça licença para investigar quem quer que seja. Não quero saber quem você vai fazer. Se for meu amigo, meu parente, eu não quero saber. Se tiver indício de irregularidade, leva para o Ministério Público. Eu vou te contar um episódio interessante. Quando ele identificou a máfia do ISS, estava bem mapeadinho, ele falou assim, prefeito, nós temos duas possibilidades aqui. Está identificada a máfia. Tem uma máfia, essa aqui, são tais nomes, os mesmos que vieram a público. Isso foi em março. Imagina, três meses de mandato. E nós temos duas possibilidades. A primeira é tratar isso como enriquecimento ilícito. Eu abro um processo administrativo disciplinar, é enriquecimento ilícito, eu ponho para fora do serviço público. O problema é que isso não é crime no Brasil. Nem eu sabia, eu sou advogado e não sabia disso. Eu falei, não é crime enriquecimento ilícito? Não. Você pagar os impostos, você está livre. Ou seja, se colar, colou. É assim que é no Brasil. Tem uma lei tramitando desde 2004 no Congresso Nacional que transforma o enriquecimento ilícito em crime. E ela não é aprovada. Está certo? Então, até ele escreveu dois artigos na Folha de São Paulo já, lembrando o Congresso Nacional que essa lei está tramitando. Mas ela é solenemente ignorada. O Lula que mandou a lei para o Congresso. Não foi aprovada. Até hoje, são dez anos de tramitação. Eu falei, qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é de risco. Porque eu tenho que levar para o Ministério Público, que eu desconheço aqui em São Paulo, provocar o judiciário pedindo a quebra de sigilo telefônico, fiscal, ambiental. E eu não sei onde vai parar isso. Eu não sei onde vai dar. Quem vai cair nisso aí, eu não sei dizer. Eu falei, então, eu não sei por que você está me perguntando. Você, quando veio para cá, disse que termos que eu estava te convidando, eu falei, o que é pior para eles? O que é pior é levar para o Ministério Público. Ele falou, o cara só leva. Ele não me deu os nomes dos caras. Ele falou, eu não posso dizer o nome deles para o senhor, porque a secretaria tem um procedimento. Eu falei, eu não quero saber. Faz o que for pior. Você tem convicção de que são corruptos, faz o que for pior para eles. Aí ele levou para o Ministério Público, caiu com um promotor excelente. Caímos com um juiz, ainda melhor, conseguimos quebrar o sigilo de todo mundo. E são raras as vezes que você chega ao corruptor. Ao corrupto tem precedente, mas ao corruptor é muito difícil chegar. E, graças a esse procedimento, estão todas as empresas, doadoras ou não para campanhas eleitorais, todas estão sendo chamadas, estão respondendo administrativamente e criminalmente. não no âmbito da prefeitura, que a prefeitura não é a autoridade no assunto criminal, mas o Ministério Público abriu a ação civil, a ação criminal, inquérito criminal contra eles, não só contra os corruptos, mas contra os corruptores, e nós estamos cobrando todo o imposto devido à arrecadação do ISS Habits, cresceu 46% no ano passado. Então, não é verdade que as coisas não, que não acontece nada. Acontece, acontece. As empresas foram expostas, serão expostas as que não foram ainda, serão condenadas, e vão responder criminal e civilmente pelo que fizeram, não só os fiscais. Então, não é verdade que não acontece. E eu não quero saber se teve gente que contribuiu com a minha campanha, ou que contribui com a minha campanha. não estou interessado nisso. Eu acho que foi um caso exemplar de como proceder com a corrupção. Outra coisa importante, nós criamos uma secretaria de licenciamento. Nós centralizamos os processos de licenciamento numa secretaria. A Paula Mota, não sei se conhecem, mas quem sabe de quem estou falando, sabe que não tem ninguém melhor do que ela para tocar aquela secretaria, do ponto de vista de lisura e de conhecimento do tema. Os prazos estão todos caindo de tramitação de processos. Eu me reúno, com alguma frequência, com os empreendedores, para localizar nichos de corrupção de uma maneira genérica. Falo, onde tem problema? Há duas semanas, saiu um decreto meu sobre estande de venda. Falo, mas o prefeito está cuidando de estande de venda? Era um nicho de corrupção. Então, como é que opera a corrupção? Dessa maneira. Como é que desmonta isso? Com essa regra. Então, vamos adotar essa regra. Estamos passando caso a caso. A Alvará de elevador tinha problema. Tudo que tem problema de tramitação, nós estamos resolvendo, desburocratizando, dando transparência, chamando os empresários e com a autoridade de quem quer acertar. Porque eu disse para eles, o que vocês fizeram no passado, vocês vão ter que responder. Agora, nós podemos acertar a vida daqui para frente. Nós podemos ter uma legislação que não crie dificuldades. Vocês podem ter confiança no poder público. Então, se há achar que, se há tentativa de... tragam o meu conhecimento, se puder trazer o nome bem, se não quiser trazer o nome, traga o caso, que nós vamos proceder. E assim tem sido feito. Eu acho que nós estamos moralizando a máquina pública. Deve estar acontecendo muita coisa errada? Provavelmente. Uma máquina com 150 mil servidores, você não consegue controlar em um gabinete. Mas os procedimentos que estão sendo adotados, eles vão na direção correta da limpeza. Por fim, eu acho que o mais importante da sua pergunta. Esse plano diretor, ele tem uma característica diferente no que diz respeito à aplicabilidade. O plano da gestão Marta, não digo que pecou, mas tinha confiança de que os instrumentos dinamizadores seriam aprovados a posteriori. Então, era uma carta de diretrizes a qual se seguiria instrumentos específicos de intervenção urbana. Nós não cometemos o que, na minha opinião, foi um erro. esse plano diretor, ele já tem os mecanismos indutores autoaplicáveis. Ele já produz a dinâmica da cidade. Ele, portanto, não é o desenho ideal da cidade. Ele fala, São Paulo vai ser assim. Não. Ele fala, para São Paulo ser assim, São Paulo tem que usar esse mecanismo, esse mecanismo, esse mecanismo, esse mecanismo, que se rege por essa lei nos seguintes termos, A, B, C, D. Então, ele promove uma dinâmica interna que o plano atual não tem. Então, acho que você tem razão quando você diz, vão aprovar mais uma lei que é bonita, que está em ordem, que tem princípios interessantes e que não vai sair do papel. Eu acho que nós não estamos cometendo esse erro. E uma das polêmicas deste plano é essa. Tem gente contra os mecanismos de autoaplicação. Por quê? Você protela, a efetividade do plano. Então, quem é contra o plano é contra a autoaplicabilidade dos instrumentos. Porque, na verdade, é uma maneira de empurrar mais de dez anos o debate sobre a cidade. Que são os tais dos pessimistas que eu falo, que acham que a cidade só pode piorar. Entendeu? E eu acho que não, que a cidade está pronta para melhorar muito. Tem acúmulo para melhorar. e, portanto, ela não tem que temer se redesenhar, se rediscutir. Mas eu acho que tem um ponto, que é esse. Os planos anteriores, do Jane, o Mar, todos, eles tinham esse problema. Eles não tinham nenhum mecanismo indutor de dinâmica interna. Sempre que se deixava, bom, estamos ok em relação aos princípios, vamos discutir os instrumentos. Os instrumentos não eram discutidos. esse aqui, eu acho que corrige esse tipo de falha. Muito bem. Mais duas perguntas para você. Eu quero Ana ao Pepe, primeiro, depois o Carlos. Eu sou o Pepe, professor da escola. Anselmo. Desculpe a minha ignorância, eu sou de Barcelona, mas eu acho uma coisa muito interessante que você falou do plano diretor, que ele vai voltar à cidade, uma coisa que na minha casa temos, esse uso misto na cidade, o térreo da cidade. mas a minha ignorância está, você também falou que grande parte da cidade vai ser ZEIS. ZEIS é só um programa Minha Casa Minha Vida que não admite o uso misto. Então, a minha ignorância é simplesmente saber como que isso vai ser possível, porque acho que todas as boas intenções são essas, mas como vai conseguir encaixar esse ponto aí? eu respondo assim, acho que ele está, não tem mais, algumas. A ZEIS tem esse, primeiro que não é a maioria da cidade que vai ser ZEIS, apesar do crescimento da ZEIS que o plano patrocina, em termos de território da cidade, não é, está falando, sei lá, talvez de 4% do território, se tanto. e o Minha Casa Minha Vida tem esse problema. Minha Casa Minha Vida não deu o salto que deveria de admitir o térreo ativo. Isso já foi levado à Brasília, nós temos uma proposta lá, e eu acho que a próxima etapa do programa vai contemplar o térreo ativo, que não pode ser financiado pelo FAR, mas poderia ser financiado pelo FGTS, por exemplo. E isso no que diz respeito às ZEIS, porque todo o resto vai poder ter o térreo ativo devirmente, sobretudo nos eixos de mobilidade, você vai poder ter o térreo ativo imediatamente. Mas nas ZEIS, de novo, aí é parte da legislação federal. Minha Casa Minha Vida precisa evoluir, ele precisa evoluir. Não é o plano diretor que vai promover essa evolução, mas ele precisa evoluir. em alguns casos específicos, já está se analisando lá no Ministério, caso a caso, sugestões como esta, como experimento. Caso a caso, sim, mas não como norma para a região metropolitana, por exemplo. Caruana. Caruana, diretor de núcleo e professor da escola. No começo da sua fala, muito interessante, a questão filosófica que leva a uma conclusão dessa vida que acontece na cidade, no território, ou seja, nesse terreno, esse terreno bidimensional. nós, na escola, sempre comentamos que essa questão de planos diretores contemplam, em geral, zoneamentos, mas raramente eles partem para a terceira dimensão. No caso, agora, dos corredores, com essa espacialidade vertical, tem um embrião disso. Mas preocupa muito, por exemplo, pensar que Florença, no século XIII, tinha um plano de desenho urbano. Ora, o desenho urbano para eles nunca foi zoneamento, vinha depois do zoneamento e falava em três dimensões, ou seja, se tinha esse prédio ali, aquele ali, o que ia acontecer entre esses outros. e foi assim que eles puderam esculpir aquela cidade que deu origem, esse pensamento renascentista, que deu origem ao que Paris foi muito depois, com muito sucesso, e continua sendo até hoje, onde, quando a gente vai intervir em um bairro, aquele bairro tem uma espécie de locação em três dimensões, que vai ser preenchido pela especulação imobiliária, mas com uma condicionante já em três dimensões, que foi ela, sim, desenhada em um plano urbano em três dimensões por urbanistas, ou seja, quando o plano da Marta fala de desejos e esse plano fala de instrumentos, digamos, escritos, estamos de acordo que a coisa escrita precede a coisa desenhada, mas a gente tem esperança de chegar à coisa desenhada 3D não do objeto, e sim do espaço 3D onde os objetos vão ser inseridos? Eu acho que a equipe do Fernando tem essa, eu, pelo menos, nas conversas que eu faço com eles, essa questão aparece sempre nos debates. E eu acho que o plano diretor contempla alguma, como você falou, embrionariamente, mas contempla algumas preocupações dessa tridimensionalidade da cidade. Eu acho que está nascendo uma morfologia nova na cidade de São Paulo. Eu acho que nós vamos ter, não sei se eu... Não, sim, agora, se a gente já parte, por exemplo, que estamos completamente a favor dessa integração das classes sociais, porém, se ela depende de que uma avenida Rebouças tenha um corredor, por exemplo, e que possa haver uma densificação nesse corredor em andares e que ainda tenha essa outra possibilidade de venda desse espaço aéreo. Nós já estamos criando um skyline que já não é projetado no começo, ou seja, nós não sabemos exatamente qual vai ser o skyline de São Paulo, que é uma das coisas que impressionam muito para quem chega de fora, que, quando nós olhamos o skyline de São Paulo, parece o eletrocardiograma de um louco. Eu sempre reparei nisso. Inclusive, quando eu era secretário adjunto de Finanças, na época da Marta, eu fui adjunto do Sayade. E foram os primeiros sobrevôos que eu fiz na vida, foram nessa época, porque a gente queria... Eu não conhecia a cidade do Sayade tão pouco, e, em geral, as pessoas não conhecem em São Paulo. Os moradores de São Paulo não conhecem São Paulo. Eu não tinha a menor ideia do que era São Paulo no ano 2000. A menor ideia. E tive uma grande oportunidade de participar do governo da Marta, e você sabe que ali tinha secretários que conheciam palma a palma a cidade, e me levaram para conhecer São Paulo, por terra, por ar. E uma das coisas chocantes, nós fizemos uma conta sobre os lotes do centro da cidade. E nós descobrimos que 50% dos lotes, o equivalente a 50% da área do centro de São Paulo era constituída de sobrados ainda. Sobrados. Até dois andares. Terrio, mas, no máximo, dois. Ou seja, o centro... Você fala, não é possível que isso seja verdade. O centro de São Paulo só tem prédio. 50%, o equivalente a 50% da área em 2000 era de sobrados na cidade de São Paulo. E isso dá um pouco da dimensão da desorganização disso. Outra coisa interessante é que os recuos, por exemplo, que passaram a ser a regra na cidade a partir dos anos 70, não eram a regra até então. Então, você não tem recuos no centro de São Paulo que você tem em Moema, por exemplo. a cara de Moema é completamente diferente da cara... E Janópolis já é um pouco assim, não tanto, mas aqui, no entorno, é um bairro que podia ser de qualquer cidade diferente. Agora, você está falando também de experiências de cidades imperiais. Quer dizer, você não consegue reproduzir a experiência de Paris. Imagina você um imperador que queria reconstruir Paris, um gênio, Raussmann, que tinha um conceito de cidade, e 40 vezes o orçamento da cidade. A reforma de Paris custou 40 vezes o orçamento de Paris. Então, seria o equivalente a São Paulo ter 1 trilhão e 600 bilhões de reais para investir. Dá para fazer, não sei se uma Paris, mas dá para fazer muita coisa com 1 trilhão e 600 bilhões. Então, não é uma experiência possível, mas no mundo não há essa possibilidade. Agora, os desenhos, na Água Branca se tentou um ensaio do que seria desenhar as quadras, desenhar com mais por menor essa questão. Não foi muito bem recebido na Câmara. A Câmara não reagiu bem. Acho que, em parte, porque nós não soubemos defender também. A gente não tinha ainda talvez maturidade para defender aquela linha. eu acho que tem mais espaço hoje, mas, assim, mais no âmbito de intervenções urbanas do que no plano diretor em geral. Eu acho que, no plano diretor em geral, é muito difícil trabalhar essa temática. Que pena. Eu acho que, no território, quando você for desenhar, por exemplo, na Operação Moca Bila Carioca, que ainda não veio a público, mas acho que tem uma preocupação com o tipo de ocupação que vai se fazer ali, maior. Eu acho que é um tema que está... Porque a cidade é tridimensional. Pois é, mas acho que é um tema que está chegando, que não estava dado no debate público. E a tridimensionalidade... E aí acho que o papel de vocês é importante. Exatamente, porque a tridimensionalidade é onde se precisam os técnicos, porque a coisa escrita e a coisa bidimensional é quase que de igual para igual entre os técnicos e os legisladores. Quando a gente passa para a coisa 3D, aí realmente é um problema dos técnicos, mais que dos legisladores. E aí que a gente está no século XXI, no urbanismo do século XXI, das grandes cidades, sejam elas imperiais ou não. Eu acho que você tem razão, mas eu acho que no plano diretor eu não consigo ver amadurecimento para estabelecer regras. Eu acho que é... Quer falar? Alguém que entende do assunto vai falar. Apresenta, Daniel. Daniel, acho que professor aqui da escola e também diretor lá de uso do solo. eu entendo, acho que a questão que ele está colocando, mas eu acho que o plano, quer dizer, o plano de uma metrópole do porte de São Paulo, ele precisa regular, eu acho que ele tem que ter uma regulação da essência da transformação que é pretendida. E eu acho que o seu ponto, talvez, acho que o plano diretor, eu diria que essa tridimensionalidade, eu acho, prefeito, que ela está muito nas pessoas. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu acho que o plano, ele está colocando uma questão fundamental que é uma radicalidade, você usou a palavra reforma fundiária, uma radicalidade nisso para rever toda a relação do sistema edificado com o espaço público. E isso significa trazer sentido público para o privado, trazer sentido público para a regulação urbana. é isso que é essencial, porque a gente olha a cidade, o centro expandido, onde a gente consegue ter um rigor de desenho, um rigor de controle, é um espaço pequeno da cidade. A grande área da cidade, a periferia, o lote de 125 metros quadrados, onde o sujeito olha lá a regra que ele tem que ter às vezes para construir, e abandona, faz de qualquer jeito, a gente tem que pensar nessa dinâmica. eu acho que se o plano diretor não enfrentar essa dinâmica, não fizer a disputa por uma concepção de cidade que enfrenta essa dinâmica, a gente não vai conseguir. Então, desculpa, não que seja um capricho esse cuidado com a tridimensionalidade, esse rigor na composição urbana, mas acho que o plano diretor está trazendo as disputas necessárias na regulação. Eu acho que é uma radicalidade na forma de enxergar a relação do público com o privado. E é o sentido público que eu acho que o plano diretor está trazendo que é fundamental. Muito bem. O Anselmo estava escrito primeiro. Anselmo? Passar, por favor. Você viu como eu tinha um ponto de vista interessante? Boa noite. Nós temos uma série de meios de comunicação com a prefeitura através dos sites da prefeitura, de telefônicos. Eu, observando alguns problemas na minha rua, no meu bairro, tenho tentado fazer algumas denúncias para a prefeitura através dos meios que se tem no site e por telefone. Eu já tentei 156, já tentei a ouvidoria, já tentei a regional. Tenta agora. Já tentei falar com você diretamente, pedindo uma audiência. Não pude. Tentei falar com o chefe do gabinete, também não pude. E eu acho o seguinte, essa questão da comunicação e das denúncias é uma coisa muito séria e tinha que ser tratada como tal. Quando a gente liga para um 156 tentando fazer uma denúncia, atende lá uma moça, que eu não sei que tipo de treinamento que ela tem, nos faz algumas perguntas e ela escreve alguma coisa que a gente tem acesso através da internet por um protocolo que ela dá para a gente. Aí você, logo depois da ligação, você vai ao site da prefeitura, digita lá o seu protocolo e o que está escrito não tem absolutamente nada a ver com a sua denúncia. Falar com a ouvidoria é uma coisa totalmente impossível pelo telefone e ela não responde e-mail. A regional, quando a gente consegue falar com a regional sobre uma denúncia, ela fala, olha, você tem que tentar a ouvidoria ou um 156, porque é de lá que distribuem todas as questões para cá. Eu estou falando sobre esse assunto porque eu acho que isso é uma questão do dia a dia importantíssima para a participação do cidadão nas questões da cidade. A calçada, a barreira, a privatização da calçada, a falta de acessibilidade que existe de modo geral, não é só para a pessoa com necessidade especial, para velho, para criança, para todos os cidadãos. Esses pontos de ônibus que puseram aí, por exemplo, da administração anterior, ele tem um painel gigantesco para fazer campanha de filme americano que interrompe a visão da calçada totalmente. A gente fica perdido. Então, como fazer para conseguir, como é que a gente deve fazer para conseguir se comunicar a esse respeito, ser ouvido, ter alguma resposta sobre esse problema? os problemas do cotidiano, normais. Entendeu? Olha, eu, provavelmente, tudo o que você falou tem respaldo, porque a comunicação da prefeitura é muito difícil. A gente está mexendo no 5,6, mexendo na ouvidoria, com muita dificuldade, são contratos herdados, muitas vezes, a gente tem que esperar, expirar o prazo. se eu romper antes do prazo, eu tenho que indenizar o empresário. É chato lidar com esse assunto. Às vezes, eu pego casos exemplares. Quando não acontece uma coisa dessa, como essa, o seu depoimento, eu pego como caso exemplar para mapear o processo. Falo, bom, vamos ver o que aconteceu. Nesse caso, para aprender como isso não se repete nos demais. Se você estiver com essa paciência, pegue o seu telefone, pegue os comunicados que você fez, você vai lá no meu gabinete, toma um café comigo, a gente senta com a minha equipe e acompanha para saber o que aconteceu. Não para tratar do seu caso específico, mas para usar de caso exemplar para entender a dinâmica da prefeitura. Às vezes, a gente identifica um nó que consegue desatar. No seu caso, como não foi uma única comunicação, certamente não foi uma pessoa que errou. É um procedimento que está errado. Eu tive que fazer seis denúncias. Eram seis questões sobre calçada, lixo, ausência de pavimentação na calçada, obra se apropriando do leito da calçada, coisas desse gênero. Barreira na calçada que alguém resolveu pôr por livre... Se você quiser nos ajudar, o Atier, você pega. Pega o telefone. Qual é o teu nome? Desculpa. Anselmo. Álvaro que fala perguntas e Anselmo também. Nas minhas horas vagas, a gente conta. Álvaro. Mas uma pergunta, duas só, que é bom. Álvaro. Sabe que isso funciona? Às vezes você pega uma situação específica e amplia ela. Ajuda. Álvaro, professor aqui da escola. Perfeito. O senhor fez uma aula muito bonita onde fala de esperança e de uma cidade querida, uma São Paulo que talvez seja possível vê-la, talvez não nós, mais nossos filhos, netos, num futuro a médio e longo prazo. De outro lado, a gente vive um momento complicado onde a política e os políticos nunca foram tão desacreditados. No meu entendimento, a política é a única forma de construção de um futuro. O futuro passa necessariamente pela política, porque na política é a decisão do aqui e agora que constrói o futuro. A gente acabou de ver todos os exemplos que o senhor passou aí de anseios que podem e estão descritos num plano que regulará o desenho urbano da nossa cidade nos próximos dez anos. Na verdade, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, sobre política e como a gente pode acreditar. Outro dia, o Paulo Mendes da Rocha deu uma aula muito bonita aqui nesse mesmo auditório onde ele fala que talvez o mais importante, a questão mais importante premente da universidade é a sua continuidade. E eu reitero que eu acredito que a continuidade, a nossa continuidade, a chave da nossa continuidade, ela está exatamente na política que está sendo de certa forma, pela imprensa, pelos meios, pela sociedade, organizada e desorganizada, desacreditada, que talvez seja uma forma de manter a situação como ela está e não transformar o mundo e não construir um futuro mais justo e mais harmônico para todos nós. Acho que a sua fala remete para aquela preocupação que eu manifestei de que, de fato, se você... A política, política mesmo, não é uma politicagem, é a política, ela tem que estar em pé de igualdade com a cultura e com a ciência, senão ela está... Se ela tiver um déficit muito grande em relação a essas atividades, ela não está produzindo aquilo que se espera dela. São as três áreas de produção humana, transformadora, que envolve, na cada política, muita adrenalina, mas se você pensar o que um cientista ou o que um artista podem fazer, não deveria ser muito mais do que um político pode fazer pela sociedade, ter uma atividade, uma ação transformadora. Quando toda a política cai em descrédito, você está abrindo mão de um instrumento de transformação que é tão fundamental quanto maior for o desejo de mudança das pessoas. Então, o paradoxo que nós estamos vivendo é que as pessoas aparentemente querem que as coisas mudem, mas não querem, mas rejeitam o único instrumento que pode permitir que a mudança aconteça. isso é o perigo do tempo atual, porque, bom, então, estamos em ano eleitoral, o que nós vamos fazer? Isso preocupa, e não é uma preocupação nem partidária, nem pessoal, porque eu sempre me vi como uma pessoa que está na política por uma circunstância histórica muito particular, que eu estava lá, vida acadêmica, professor, aí, experiência do governo mar, as coisas foram acontecendo um pouco, as crises acabaram impulsionando a minha carreira. Então, eu não me vejo grudado a esse mundo, mas, ao mesmo tempo que eu não me vejo pessoalmente grudado a isso, eu me vejo espiritualmente desejoso de que isso mantenha vigor, porque não tem outra forma de processar. Essa é a preocupação com os tempos atuais, porque não tem vácuo, não existe vácuo, alguém vai preencher isso aí, alguma coisa vai estar no lugar, não tem como, bom, não tem política, tem o quê? Aí tem arbítrio, por isso que eu falei do medo do arbítrio, do autoritarismo, é quase, que é um corolário do niilismo sobre a política. Então, a perda, nós não podemos admitir a perda de vigor da nossa democracia, e a perda de vigor, ela nos espreita nesse momento, na minha opinião. Então, as pessoas que têm mais vivência, que já viveram períodos sombrios da história e tudo mais, acho que tem um dever de se comunicar. Outro dia, eu estava lá no Lago São Francisco, onde eu fui estudante, e eu falei, olha, vocês tomem o poder, não tem problema nenhum, vocês estão lá, tomem o poder, mas vocês, não deixem usurparem o poder, tomem vocês. eu acho que está faltando isso um pouco, essa vontade de tomar o poder democraticamente, com ideias, com propostas, com soluções para os problemas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que causa uma certa apreensão, eu convivo com gente que é muito otimista. O Lula é um cara que não perde otimismo, por exemplo, eu convivo com ele. Sabe que tem um episódio engraçado do final do ano que ele falou para mim assim, Fernando, o mandato é o seguinte, o primeiro ano é a lua de mel, o segundo ano é total decepção, é decepção, o terceiro é a recuperação, aquele jeito do Lula simplificar tudo, e o quarto, o terceiro é de recuperação e o quarto é da reeleição. Aí eu falei, está bem, ele falou, e você tem uma vantagem. Eu falei, eu? Ele falou, é, você ganhou um ano, o seu primeiro já foi o da decepção. Querendo dizer, ele falou, olha, você está vivendo um momento histórico único, porque ninguém com três meses de governo enfrenta o que você enfrentou, ainda mais no epicentro do caos, que foi São Paulo, 100 mil pessoas na rua querendo destruir. Pois é. Então, ele falou, olha, acho que vamos aprender com esse episódio, e, obviamente, que hoje a gente com muita clareza sabe que aquilo que destravou o processo não tem nada a ver com o processo em si, porque não é razoável imaginar que depois de dois anos e meio você fazer um ajuste de tarifa de ocupação possa causar aquilo, lembra a piada do japonês de Hiroshima, que apertou a descarga. eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu ali, eu acho que tem uma saturação de muita coisa, e a gente precisa decupar aquilo, desdobrar aquilo para ver. Mas eu não sei, eu acho que esse ano a eleição depura, a eleição é sempre mais cética se as pessoas estejam, acho que a eleição depura um pouco, renova um pouco, as pessoas vão ter que apresentar plataforma, vão ter que disputar mais dificilmente o voto do eleitor, tem uma probabilidade de abstenção que tem que ser vista, às vezes a pessoa pensa assim, que bom que as pessoas estão céticas, porque aí elas vão votar na oposição, não é verdade, isso não é verdade necessariamente, podem não votar, podem não se interessar, podem anular, podem votar branco, então, tem tudo isso. Agora, que é um momento, já está fazendo um ano, agora dia 6 de junho, faz um ano que esse negócio mudou muito, os humores estão muito diferentes, você vê o que aconteceu aqui em São Paulo essa semana, do que que nós estamos falando? Empresários fazem uma proposta, o sindicato leva para uma assembleia, aprova uma proposta, aí uma dissidência do sindicato não concorda com a proposta, e não é que fazem uma greve, um protesto, não, param os veículos no meio das vias e mandam as pessoas descerem. Do que que nós estamos falando? E depois, por exemplo, para serem recebidos? aí eu falo não vou receber? Nós estamos falando de um humor que não existe o que está acontecendo, não existe, e eu acho que o fundamento desse humor é uma coisa também que tem que ser enfrentada com um debate vigoroso, e quando você vai sem medo para o debate, eu acho que as pessoas saem dessa dessa situação. É difícil falar hoje em São Paulo com 5 mil pessoas, mas quando você junta 100, 200, 500 pessoas numa sala e começa a discutir, você tem audiência, então vamos começar falando com 500 pessoas, é isso que eu estou fazendo, eu sou todo dia para falar com 500 pessoas, porque não dá para falar com mais do que isso, não dá, não tem clima para falar, então você tem que ter a humildade diante do momento, o momento histórico exige paciência, tranquilidade, conversa, mas vai sair, o Brasil sai dessa, e é ruim o humor, porque a política depende tanto, a produção de política pública depende tanto de conversa, de peito aberto, que quando as pessoas se encapsulam, a produção cai demais, então hoje o que se vê é que a produção política está em queda, mas, enfim, é o que eu te falei, eu convivo com pessoas otimistas, muito mais do que eu, e é o que sustenta a crença de que essas coisas vão passando. Muito bom. Na sua fala do otimismo, eu lembro sempre de uma fala do Domênico de Mars, aquele grande antropólogo, um dia na escola, que ele falou que o medo dos pessimistas é que os otimistas estejam com a razão. Então, eu acho interessante isso, e lembrei de uma história grega, muito curta, mas que eu acho que ilustra bem essa nossa vontade de fazer as coisas, os jovens gregos dizem que quando eles tinham de fazer aquelas promessas, que sempre tinham algumas promessas para fazer nas águas e tal, quando ele passava do período da juventude absoluta para a idade adulta, ele tinha de reunir os amigos na Ágora, todos os legisladores, todos os seus pais e amigos, e ele fazia uma promessa para a cidade, ele prometia que ele estava entrando agora na vida adulta da cidade, e ao deixar a cidade, ele se comprometia a deixá-la melhor. essa era a promessa, que quando ele ficasse velho e deixasse a cidade, ele deixaria a melhor. Acho que é uma promessa que todos nós esperamos que os governantes, e nós vemos na sua fala, essa vontade de deixar a cidade melhor, melhor para todos. Muito obrigado e desejo todo sucesso nesse seu trabalho. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Obrigado.